O Mundo Vai Julgar Ele vai te bater e te fazer duvidar Mas foda-se essa porra, nunca pare de sonhar Mas foda-se essa porra, nunca pare de sonhar Deiro do meio pras mina que era na escola Que me xingava de baleia, gordão, feio e bola O mundo gira, cês tão grávida e eu tô foda O mundo gira, cês me chama e eu não dou mais corda Eu olho para frente e sempre rejeito o passado Busco meu sucesso tentando ter meu legado Talvez eu consiga ou eu não seja bom Talvez eu consiga ou tudo cai da mão Talvez eu consiga ou tenha que parar Mas se eu consigo, me imagine lá Perto de tudo daquilo que sonhei Vivendo feito um longe baixo lá do rei Mas se caso eu falhar Se caso eu falhar Mas se caso eu falhar Nunca digam que eu não tentei O mundo vai julgar Ele vai te usar Ele vai te bater e te fazer duvidar Mas foda-se essa porra, nunca pare de sonhar Mas foda-se essa porra, nunca pare de sonhar Cês me acham louco, tudo bem, tenta Também me acho louco, mas um louco gênio Ah, eu tô crescendo muito e nunca paro Não me chame de youtuber, eu sou a porra do LW Money, eu tenho pouco, mas ando bola Eu não quero dinheiro, eu quero é construir história Money, eu tenho pouco, mas ando bola Eu não quero dinheiro, eu quero é construir história Escrevo, atuo, dirijo, produzo Tô evoluindo e você só falando muito Eu sou o povo da corte, o rei e o clara massa Mesmo o mundo flutando a minha vida Feito Sasha, LW vai tá rico Estourando champanhe com Grammy Um Oscar e também sua mãe Pode duvidar, pode duvidar Ninguém acreditou porque você vai acreditar Pode duvidar, pode duvidar Ninguém acreditou porque você vai acreditar Pode duvidar, pode duvidar Um milhão é pouco pra quem tudo quer ganhar